Temos este retângulo aqui e sabemos que o comprimento de AB é igual a 1. Isso está aqui assinalado. AB é igual a 1. Sabemos também que BE e BD trissecam o ângulo ABC. Então, BE e BD trissecam o ângulo ABC. Trissecar significa dividir em três ângulos iguais, o que equivale a dizer que este ângulo é igual a este ângulo e a este ângulo. O que nos pedem é que descobramos o perímetro do triângulo BED, do triângulo BED, que é este triângulo do meio aqui neste retângulo. À primeira vista, parece ser um exercício muito difícil, porque nem sequer sabemos a largura deste retângulo. Nem sabemos por onde começar, já que só nos dão um dos lados. Na verdade, dão-nos muita informação. Uma vez que sabemos que se trata de um retângulo, portanto, temos quatro lados e quatro ângulos, os lados opostos são paralelos e os ângulos são todos de 90 graus. É informação mais do que suficiente para sabermos que se trata de um retângulo. Uma coisa que sabemos é que os lados opostos de um retângulo têm o mesmo comprimento. Portanto, se este lado mede 1, este lado também terá de medir 1. Além disso, sabemos também que este ângulo é trissecado. Já sabemos qual é a amplitude deste ângulo. Era um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se está dividido em três partes iguais, sabemos que este ângulo é de 30 graus, que este ângulo também é de 30 graus, e que este também é de 30 graus. Então, constatamos que temos dois triângulos 30, 60, 90. Este ângulo é de 30 graus e este é de 90, portanto, este tem de ser de 60 graus. Então, este ângulo tem de ser de 60 graus. No caso deste triângulo aqui, temos 30, 90, logo este tem de ser de 60 graus. Ao todo, a soma dos ângulos tem de dar 180 graus. Um triângulo 30, 60, 90, outro triângulo 30, 60, 90. Também podemos calcular as amplitudes dos ângulos deste triângulo, embora não seja um triângulo retângulo. Mas a partir do que sabemos acerca dos triângulos 30, 60, 90, se soubermos a medida de um dos lados, conseguimos calcular a medida dos restantes. Por exemplo, aqui temos o lado mais curto, o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Bom, seja qual for, se o lado oposto ao ângulo de 30 graus mede 1, o lado oposto ao ângulo de 60 graus será igual a raiz quadrada de 3 vezes isso. Portanto, este lado mede raiz quadrada de 3. Isso é bastante útil, porque nos permite saber o comprimento de toda a base deste retângulo. Acabámos de usar o conhecimento que temos acerca dos triângulos 30, 60, 90. Se não perceberam bem como cheguei a isto, convido-vos a verem o vídeo sobre este tema. Sabemos que nos triângulos 30, 60, 90... Sabemos que nos triângulos 30, 60, 90... a relação entre os lados é de 1 para a raiz quadrada de 3 para 2. Portanto, se este lado, que é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, mede 1, este medirá a raiz quadrada de 3 vezes isso e a hipotenusa que está aqui medirá 2 vezes isso. Então, este lado aqui mede 2 vezes este. 2 vezes 1 é 2. É bastante interessante. Vejamos se conseguimos fazer o mesmo neste lado. Aqui, o 1 não é a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus, mas sim a medida do lado oposto ao ângulo de 60 graus. Este é o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Mais uma vez, se multiplicarmos este lado por raiz quadrada de 3, obteremos este lado. Este é o ângulo de 60... Lembrem-se, este 1... Este 1 aqui é a medida do lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então, isto terá de ser 1 sobre a raiz quadrada de 3 deste lado. Vou escrever isso. 1 sobre a raiz quadrada de 3. E a razão porque... Bom, consegui chegar a esta informação porque sei que, seja qual for a medida deste lado, se a multiplicar por raiz quadrada de 3, obterei a medida deste lado. A medida do lado de 60 graus, do lado oposto ao ângulo de 60 graus. Ou, se pegarmos no lado oposto ao ângulo de 60 graus e o dividirmos por raiz quadrada de 3, obteremos a medida do lado mais curto, o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, se começarmos pelo lado oposto ao ângulo de 60 graus e o dividirmos por raiz quadrada de 3, obteremos a medida deste lado. E a hipotenusa terá sempre o dobro do comprimento do lado oposto ao ângulo de 30 graus. Este é o lado oposto ao ângulo de 30 graus. A hipotenusa mede sempre o dobro desse. Este é o lado oposto ao ângulo de 30 graus. A hipotenusa terá o dobro desse lado. Medirá 2 sobre raiz quadrada de 3. Estamos a ir bastante bem. Temos de descobrir o perímetro deste triângulo interno. Já descobrimos o comprimento de um dos lados, é 2. Descobrimos ainda o outro, que mede 2 sobre raiz quadrada de 3. Agora, só temos de descobrir a medida de ED. E é possível fazê-lo, porque sabemos que AD será igual a BC. Sabemos que a medida deste lado todo, uma vez que se trata de um retângulo, é raiz quadrada de 3. Este lado todo. Se este lado mede raiz quadrada de 3, e se esta parte AE mede 1 sobre raiz quadrada de 3, então esta parte ED medirá raiz quadrada de 3 menos 1 sobre raiz quadrada de 3. Esta distância menos esta distância. Agora, para descobrirmos o perímetro, não tem nada que saber. Só temos que somar isto tudo e simplificar. Então fica 2, vou escrever. O perímetro do triângulo BED é igual a... Isto é perímetro abreviado. Não me apeteceu escrever a palavra inteira. É igual a 2 sobre raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3, menos 1 sobre raiz quadrada de 3, mais 2. Agora é uma questão de simplificar radicais. Podem pegar numa calculadora e conseguir uma aproximação à décima. Temos 2 sobre raiz quadrada de 3, menos 1 sobre raiz quadrada de 3, dá 1 sobre raiz quadrada de 3. A isso, adicionamos a raiz quadrada de 3, mais 2. Vejamos, podemos racionalizar isto. Se multiplicarmos o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3, ficamos com raiz quadrada de 3 sobre 3, mais raiz quadrada de 3, que também pode ser representado como 3 raiz quadrada de 3 sobre 3. Simplesmente multipliquei isto por 3 sobre 3, mais 2. Isto dá, e esta é a parte em que os sabores começam a rufar, 1 raiz quadrada de 3, mais 3 raiz quadrada de 3, tudo isto sobre 3, o que dá 4 raiz quadrada de 3 sobre 3, mais 2. Também podemos começar pelo 2. Há quem goste de pôr a parte não irracional do número antes da parte irracional. Mas já está. Descobrimos o perímetro. Descobrimos o perímetro deste triângulo interno, do triângulo BED. Descobrimos o perímetro deste triângulo interno, do triângulo interno. A gente não pode começar pelo 3, mas já está. Descobrimos o perímetro. Obrigado.